Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Pluto Crazy aqui no canal do The Machine, mas que é um prazer ter vocês comigo. Galera, muito legal a participação de vocês, tá? Muito legal mesmo, obrigado pelos comentários, obrigado pra todo mundo que tá deixando aquela força aí, e deixando dicas também, né? Tiveram várias pessoas, vários de vocês que compraram o jogo, jogaram mais à frente, tão mais à frente que eu, tão me dando dicas maravilhosas, tá? Continue comentando isso aí, continue colocando esse respaldo de vocês, que isso aí faz enorme diferença pra saber se a série deve continuar ou não, tudo bem, galera? Galera, é o seguinte, nós estamos na posição, muito bem, obrigado, eu acho que o efeito Snowball, bola de neve aqui, vai ser gigantesco, tá? Nesse momento, nós estamos fazendo 2.3 milhões por turno, nós temos 8.13 milhões em mãos, tá? O nosso oponente, o nosso oponente aqui, ele... ele... where is the... Ah, não, primeiro vamos olhar aqui. Ele tá fazendo 6.77 milhões, ou seja, bem menos do que a gente, ele tem um total wealth, ele tem um patrimônio aqui de 73 milhões, nós temos um patrimônio de 103 milhões, 30 milhões a mais que o cara, tá? Ah, nós estamos surrando o cara, ele está com a maior parte das ações, as ações que mais fazem dinheiro pra ele, definitivamente é da Polestar, na verdade não, é da Globehead, ele faz mais dinheiro com a Globehead, interesting! Ok, 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 então nós temos muita grana pra gastar, né? Eu me lembro que nesse início de turno a gente queria fazer alguma coisa, se não me engano, era comprar ações de alguém da Globehead, pra que o nosso oponente não vá à frente e compre essas ações, não era isso? Eu tenho quase certeza que era isso. Acho que tinha alguém aqui que estava muito fácil de negociar, e nós não queríamos que o nosso oponente comprasse essas ações. Será que era de você? Você nem negocia comigo, né? Ah, that's not good. Ah, eu saí aqui sem querer, sorry galera. Será que era o Michael Clark? Você ainda negocia comigo. O Michael ainda negocia comigo. Deixa eu ver o que ele tem de ambição. Ele está com ambição, ele está procurando por um iate. Ok, o iate é bem caro, não vai rolar. Ah, tudo bem, era da Nathalie, definitivamente era dessa mulher, tá? Nós vamos tentar comprar os 2.24% aqui de ações que faltam dela. Vamos negociar right away, tá? Vamos negociar right away. Vamos com isso aqui primeiramente. Ok, ela negociou. Ok, pessoal, 100% de desconto e ela com muita vontade de vender. Uau! Uau, uau, uau. Será? Não, ok. 28% de desconto, ainda dá pra ir mais. Ainda dá pra ir mais, galera. Praticamente vai nos doar essas ações aqui. 42% de desconto. Podemos ir com mais 10% aqui. Vamos com esses 10%, why not? Certo? Galera, sério, a gente vai comprar essas ações muito barato. Muito barato. Sucesso rate tá de 100%. Vamos ver. Sucesso rate vai continuar de 100%. Vou negociar de novo, sinceramente. Estamos com 55% aqui de desconto. E o sucesso rate vai continuar de 100%. 100%. Nós compramos muito mais barato do que de fato as ações valem. Nós compramos 691. Se vocês se lembrarem, isso que era 2 milhões. Ok. É isso. Vamos fazer grana. Perfeito. Até onde eu me lembre, tá? Nós estávamos esperando esse cara aqui. Pra ver se nós íamos conseguir sucesso. Pra que a gente chantageasse a Olivia. E ela se tornasse nosso Puppet. Por quê? Porque assim nós íamos conseguir dinheiro bem barato emprestado. Lá no outro estado. Pra aumentar a nossa outra empresa. Que é a Kenix, se não me engano. Ok? Acho que isso foi muito. Obrigado. Foi um sucesso garantido aqui. Eu preciso que essa pessoa termine aqui. Pra gente utilizar o nosso oponente novo. Pera. Pera. A gente já achou a sujeira do nosso oponente. Eu confesso que eu não me lembro disso, galera. Hum. Eu acho que de fato a gente já achou. E eu confesso que eu não me lembro disso. Ok. Deixa eu dar uma olhada aqui também. O que que está acontecendo aqui. Né. Nas empresas. Você está com a reserva de 34 milhões. Ai, ai. O risco está de... Zero por cento aqui. Você trabalhando no preço de venda. Ok. Isso aqui também é... Isso aqui é produtividade. Alguém... Nós deveríamos trabalhar na produtividade. Você também é preço de venda. Isso está ok. Você trabalhando na experiência e tudo mais. Dos trabalhadores. Você na relação das pessoas. Você vai ter que continuar aqui por enquanto. Estou pensando seriamente tirar esse cara daqui e trazer ele para cá. Para tentar aumentar a produtividade aqui do pessoal. Acho que nós vamos fazer isso, galera. Vamos correr um pouco de risco aqui, né. Isso aqui leva nosso risco de strike para 4.2%. Mas eu acho que está ok. Você tem 4 pontos em diplomacia. Então você trabalha em 4 lugares. Alguém tinha me comentado isso comigo, tá. Mais economia quer dizer que ele trabalha mais rápido. Mais pontos em diplomacia quer dizer que ele pode trabalhar em várias áreas. Perdão, galera. Deixa eu ver se tem algum outro cara aqui. Para essa posição que seja mais interessante. Eu quero um cara que seja tipo assim. 5 estrelas e tudo mais. Seu salário? Só isso? Só isso? Só 802k? Oh, Deus. Eu cliquei. Eu cliquei e já contratei ele. Não era exatamente isso que eu queria. Eu queria ver os traits dele. Eu mandei mal. Não é corrupto. É calmo. Houses, religious men, etc, etc, etc. Eu realmente dei misclick ali, galera. Eu realmente dei misclick. Não era isso que eu queria. Isso aqui trabalhando no preço de venda. Isso aqui está ok. Estou metendo no preço de venda. É, de fato. Os pontos diplomáticos influenciam aqui, né, galera. Isso aqui também seria produtividade. Isso aqui em How Material Cost. Onde que estão os nossos principais custos, de fato, aqui. Mas, na verdade, eu gostaria que você continuasse aqui. Trabalhar no Work Experience. Hating. Loan Hating não me interessa. Você trabalha na relação das pessoas. Isso está maravilhoso. Você nas despesas. Não. Você, eu gostaria que viesse para cá, talvez. Para aumentar ainda mais a produtividade. O preço de venda já está sendo trabalhado. Perfeito. Talvez o risco de strike. Deixa eu ver aqui, galera. Um segundo. How Material não tem problema. Custo de logística também não tem problema. Custo de manutenção não tem problema. Relação com as pessoas. Acho que está ok. Experiência, Work and Rating. Relação com as pessoas. Produtividade. Preço de venda. Produtividade. Acho que isso aqui está mais do que o que, inclusive. Acho que isso aqui está mais do que o que. Quanto de grana você tem na reserva? 34 milhões. Perfeito. Vamos manter esse cara aí. 5,5. Ele é bem barato até. Ele é bem barato por ser um cara 5,5. Quanto que isso aqui está rendendo? 26%. O market cap dela está em 80 milhões. Ela é quase mais cara do que a Globehead. Essa empresa aqui está crescendo muito rápido. Galera, vamos continuar aqui. Eu gostaria de resolver sua ambição. Sua ambição é um iate. Isso aqui não vai acontecer tão cedo. Vamos comprar da Ashley. Está comprada ela aqui. Deixa eu comprar todo o resto de ações dela. Vamos com essa porcentagem aqui. Acho que ela vendeu. Vou continuar investindo aqui na Globehead. Na verdade nós deveríamos deixar passar alguns turnos. Só que eu estou com o pé um pouco atrás de deixar os turnos passarem. Porque nosso oponente ele simplesmente pode ir lá e comprar as ações. E eu não quero que isso aconteça. Quem quer comprar as ações sou eu. Eu acho que eu vou comprar dessa mulher assim que possível. Acho que agora ela aceitou e eu já vou comprar. Para não dar chance para o nosso oponente comprar isso aqui. Mas eu deveria deixar passar o tempo para ver se algum leilão, alguma coisa acontece. Vamos deixar passar o tempo. Vamos deixar passar o tempo. Ok? Inclusive Olha aqui quem apareceu. 18 milhões. Holy crap. Não. Boa sorte. Ah, não deu. Não deu. E ela ainda ficou mais brava com a gente. That's not good. Ok. Vamos focar em uma coisa, galera. Deixa aquilo lá para lá. Aquela empresa está crescendo. Vamos deixar ela crescer organicamente. Eu acho que a parte mais importante que é tirar dinheiro do nosso oponente. E a maneira de tirar dinheiro do nosso oponente é usar esses agentes aqui. 20 dias. Então em 20 dias nós vamos usar de novo. Estamos em abril de 17. No próximo mês, mais ou menos no dia 7, nós vamos usar o agente de novo. Deixa eu ir negociando então. Deixa eu ir negociando. Vamos continuar comprando aqui ações da Globo Red. Acho que é basicamente isso. Se você tem 4%, eu gostaria de ver... E você tem pouca economia. Você é difícil de negociar. Você tem pouca... Ou ele já está controlando 48%. Isso é muito perigoso. Muito perigoso. Eu tenho quantos porcentos? 7. É 25, na verdade. Então provavelmente ele vai ter 50% das ações dessa empresa antes que a gente consiga fazer alguma coisa. Vamos negociar com esse cara? Vou tentar comprar todas as ações dele. Vamos com... Todas as opções aqui são terríveis, né? Vamos falar que a gente vai pagar mais caro. É, ele não aceitou. Sorry. Ok. Não aceitou. Vamos com você então. Vamos tentar comprar de você. Vamos tentar comprar todas as ações possíveis aqui. Ou tinha um 0,22 ali. Seria melhor. Olha aí o que foi. Perfeito. Negociou. Vamos com esse aqui. Eu quero... Tentar fazer que o sucesso seja maior aqui. Vamos continuar negociando. Acho que está indo bem. Vamos com esse. Vou... Um negociou. Uau. Eu achei que ia dar errado. Aqui eu acho que ele aceitou um pouco melhor. Perfeito. Vou continuar negociando. Não tem por que eu parar. Vai me dar 12% de desconto. Acho que é justo. Posso negociar mais uma vez. Eu vou. Tentar mais desconto. Acho que acho justo. Vendeu. Perfeito. Ok. Obrigado, Dwarve Raias. É isso. Vamos comprar mais um pouco de ações aqui. Estamos comprando bem. Estamos negociando bem. Esse cara aqui nunca vai me vender. Agora é você com 1.39. Tentar comprar todas as ações dele. Acho que isso aqui vai bem para início. Não negociou, né? Negociou. Ok. Negociou. Vamos com isso aqui. Dá mais chance de a gente ganhar. De ele vender, na verdade. Isso que eu quero dizer. Ok. Vamos para o round 3. Uou. Ah. É muito azar. Uou. Eu achei que não ia dar, galera. Vamos para o último round aqui. Último round. O round é muito ruim. Eu posso voltar. Me arrependi. Tá. Vamos arriscar, né? Vamos arriscar, né? Quem sabe ele vende. Vendeu. Ok. 34% só de desponto. Tá ok. Tá ok. Comprou mais um pouco aqui. Perfeito. Mais alguns para vender. E você que tem 7%. Quanto vale esse 7%? 6. 36 milhões. Você está com a ambição? Sua ambição é comprar da Angel Masters. 20 mil. 20 mil ações da Angel Masters. Vamos ver se a gente realiza a ambição desse cara. Angel Masters. Vamos vir aqui. Vamos tentar comprar bem baratinho. Na verdade, é o que você quer vender. Você quer vender ações. 20 mil ações da Angel Masters. Ok. Na verdade, eu vou comprar assim. Porque eu sinto que eu tenho um poder de negociação bem alto com você. E essas ações aqui vão sair quase que de graça para mim. Já está saindo bem barato, né? Já está saindo bem barato. Mas eu acho que dá para sair mais barato ainda. Vamos por aqui primeiro. Acho que ele negociou. Perfeito. Vamos com isso aqui primeiro. Para ele aceitar. Nós ainda temos mais fases de negociação. Não deveria estar me preocupando assim. Mas o que é que vai acontecer? Por causa de 13 mil. Ok. Mais um round de negociação. Vamos com esse aqui. Perfeito. Vamos comprar, vai. Vamos ficar brigando aqui por causa de mil dólares. Mas não vale a pena. Ok. Eu não quero saber da Angel Masters. Eu quero simplesmente realizar a ambição desse cara. Ele quer comprar exatamente da Angel Masters, certo? Ok. Eu não vou comprar nada dele. Vou dar esses 10 mil para ele. Perfeito. Legal. Você, eu posso já usar meu agente? Não, né? Eu não passei em turnos. Perfeito. E agora eu vou negociar com esse cara. Para tentar comprar mais barato dele. Vou dar uma margem aqui de negociação. Você é ruim de negócio pra caramba, hein? Uau. Poderia começar pagando 16% a mais ou com 10% de desconto? Vamos começar com 10% de desconto. Eu acho que ele tá mais interessado em vender pra mim porque eu acabei de realizar a ambição dele. Ou talvez não, né? Ou talvez eu esteja extremamente enganado. Ok. Eu preciso de preço, meu querido. Eu realmente preciso de preço com você. Se não for rolar preço, a gente não vai chegar em lugar nenhum aqui. Sério, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Esses valores absurdos que eu usei. A coisa tá começando a melhorar. Várias fases de negócio ainda. Perfeito. Legal. Vamos continuar sem. Tranquilo. Tranquilo. Essas são ruins, mas vamos com esse aqui. Ganhar mais algum desconto ali. Perfeito. Na verdade, até vendeu, eu acho. Vendeu? Essa fase é ruim. Depois de ganhar um sucesso bem grande aqui, depois de tentar altos descontos, acho que é o jeito de ser. Tem mais dois rounds pra tentar bastante desconto agora. 15% é muito pouco. Cara, esse aqui é muito ruim. Uau. Joga tudo pro último round? Será? Não, eu vou... Eu tenho que aumentar meu desconto. O desconto ali tá muito baixo. Negociou. Deus do céu. Quem não arrisca, não petisca, né? Ele não vendeu. Mas ok. Vai estar disponível daqui a pouco pra gente negociar de novo. Eu preciso comprar essas coisas com desconto. Vamos comprar desse cara aqui. Ele tem só algumas ações. Vamos comprar essas ações aí. Perfeito. Vendeu. Continuar negociando, porque todo o dinheiro aqui vai fazer diferença. Então, eu vou continuar negociando. Perfeito. Mais desconto. Mais desconto. 22% só tá pouco. Mais desconto. Ok. Acho que vendeu. Perfeito. Ok. Comprar. Compramos por 100 mil a menos ali, né? Vamos comprar da Sarah. Comprar todas as ações dela aqui. Eu preciso de preço. Você começou muito mal, né? Vamos começar aqui. Depois a gente tenta baixar isso. Meu Deus. Poderia vir pra cá ou pra cá? Vamos pra cá, vai. Preciso de desconto. O máximo de desconto possível. Ok. 7,7 é interessante. E a última negociata. 10,3 é mais interessante ainda. Ok. 34% de desconto. Legal. Também economizamos 81k aqui. Perfeito. Vamos com... A Sofia. Why not? Comprar esses 1% dela. Uau. Vamos com esse aqui, hein? Incrivelmente, eu acho que ela vendeu, hein? De cara. Ok. Então, ela quer dar desconto, né? Então, desconto iris. Agora ficou bem ruim. Agora ficou bem ruim. Negociata já foi pra um caminho que a gente não queria. Isso aqui nunca vai acontecer, né? 15%. 15%. Ela trabalha com números muito altos. É difícil, ok? 29%, ok? Eu preciso aumentar a porcentagem de chance, né? Com ela. Senão, a gente não vai conseguir. Ela negociou de novo, né? Ela nunca vai vender. Na verdade, ela não negociou. Uau. Ok. Vamos com você. Você só tem um round de negociata. Que coisa. Você precisa de preço. Precisa de preço. Tem muito o que fazer. Ele vendeu, hein? Ele vendeu, hein? Quero eu comprar isso aqui por 4 milhões? 4 milhões é quase todo o meu dinheiro. Vamos comprar, né? Vamos comprar porque vale a pena. Ok. Eu acho que eu não tenho muito mais com o que fazer grana, né? Se é a verdade. Ok. Isso aqui vale alguma grana. 142 mil. Acho que não tem nada aqui que valha muito. Acho que vale 109. Tudo muito pouco. O que daria pra fazer, talvez, seria vir aqui no Texas e vender essas ações. E vender as ações da Zenith. Talvez isso aqui valesse a pena. Agora eu quero olhar o seguinte. Só pra eu ter ideia, quanto que eu levantaria aqui? 4.6 milhões. 4.6 milhões. 4.6 milhões daria pra eu fazer uma ótima porcentagem aqui, certo? Na Globhead. Daria pra eu comprar as ações do Elk, por exemplo. Numa boa negociata, eu conseguiria comprar as ações do Nicolas também. Nesse momento eu estou com 34%. Meu oponente tá com 48%. Definitivamente no próximo turno ele vai conseguir essas ações. Mesmo se eu pegar 7%, eu teria só 41% ainda. Só que isso já me ajuda. Isso já me ajuda pra tirar a grana dele em relação aos turnos, né? Eu não quero que ele controle essa empresa. Essa é a verdade, tá? E eu meio que comecei a investir tarde demais aqui. Deixa eu olhar uma coisa, galera. Pra tomar a decisão final aqui. Ops, não. Não, é isso mesmo que eu quero ver. Vamos aqui em Assets. Eu quero ver quanto de grana eu faço da Zenith. 423k só. Somente 423k lá. Vamos lá na Zenith. Vamos lá na Zenith. Vamos vender essas ações aqui. Provavelmente eu vou perder dinheiro. Provavelmente eu vou perder dinheiro. Mas tudo bem. Vou perder aqui 460 mil de... Enfim. Ok. Perdi um pouco de patrimônio ali, mas é isso. É isso. Agora eu tenho 5.25 milhões pra eu investir de novo aqui na Globehead ainda nesse turno. Galera, eu vou encerrar, tá? Esse turno aqui tá um pouco mais longo, mas é porque realmente eu quero tirar o máximo possível de ações do controle do meu oponente. Simplesmente porque eu não posso, né? Não seria o ideal deixar ele controlar essa empresa aqui de graça. Basicamente isso, galera. Meu nome é Waka. Mais que um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau.